Eu sou a professora Katrin Gritzmar e no vídeo de hoje eu vou te explicar que você consegue tratar a sua menopausa com o uso de plantas medicinais. Quer saber como? Então me acompanhe aqui nesse vídeo. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, curte esse vídeo e compartilha ele com seus amigos. Porque eu ensino você a utilizar as plantas medicinais de forma correta e segura para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Você sabia que consegue tratar a menopausa com o uso de plantas medicinais? Isso porque as plantas medicinais têm princípios ativos na sua composição, metabólitos secundários, que têm ação similar a hormônios do nosso organismo. Então quando a gente toma essas plantas que têm esses princípios ativos, nosso corpo reconhece esses princípios ativos como hormônios e acaba fazendo a sua ação. Essas plantas a gente chama de fitohormônios, que imitam o hormônio humano, só que nas plantas. E a gente daí não precisa estar utilizando o hormônio sintético. A gente tem plantas, por exemplo, que imitam o estrogênio humano, que a gente chama de fitoestrógenas, que são excelentes para serem utilizadas na menopausa, para serem utilizadas também na TPM, né? Então combate sintomas de calorões, sintomas de diminuição de libido, sintomas de secura vaginal. Todos esses sintomas que aparecem ali na menopausa e que incomodam tanto nós mulheres, não é verdade? Então tem diversas plantas que têm fitohormônios. Uma delas, muito adicional, que você já deve ter ouvido falar, é a linhaça, né? Então a linhaça, ela pode sim ser usada para combater os males, os males da menopausa, né? Tem outras plantas também, como a soja, por exemplo. Você também já deve ter ouvido falar da soja para o combate da menopausa, não é verdade? Mas não são só essas duas tão comuns que a gente ouve falar por ali. Tem diversas plantas medicinais que possuem esses fitohormônios e podem ser muito úteis no tratamento da sua menopausa. E todas essas plantas que possuem fitohormônios, eu falo para você no curso Plantas Medicinais 130+, porque lá a gente tem um módulo só sobre menopausa. E eu vou explicar cada uma delas para você utilizar a planta medicinal que melhor se enquadra na sua saúde, naquela que não vai te dar efeitos colaterais. Para ter um tratamento individualizado, personalizado, para não pegar aquela dica da vizinha e sim ter uma dica correta. Não é nem dica, né? É saber, ter conhecimento correto para utilizar as plantas medicinais. Então, você não pode perder essa oportunidade, porque em breve estarão abertas as inscrições para o curso Plantas Medicinais 130+. É uma ótima oportunidade para você investir na sua saúde e começar a tratar ela de forma natural, porque eu ensino você a utilizar as plantas medicinais de forma correta e segura para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos, curte ele também, mas não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho.